Olá, eu sou o Felipe FM, Sátio Atacê Repórter, estamos aqui no dia de hoje com o nosso amigo Pascoal, presidente da Liga e também nosso amigo Thierry, ele que vem sempre atuando no esporte da região, especialmente no futebol, esse ano comandando também a seleção de governo da Nova Gabeira e agora traz essa novidade, organizando a competição Sub-23, vamos ouvir o bom dia do nosso amigo Thierry, bom dia Thierry. Bom dia, Sátio Atacê, bom dia a todos, bom dia Pascoal, bom dia ao povo de São Filipe, onde eu tive o prazer de atuar, a recepção muito boa, esse povo caloroso, o povo que gosta do futebol, a gente está aí para prestar alguns esclarecimentos sobre a nossa primeira Copa Recôncavo de Futebol Sub-23. Meu amigo Pascoal, que está aqui, a gente já motivado, a gente sabe que realmente é difícil, a gente pegou a Liga aqui recentemente, na parte de estruturação ainda, de organização da Liga, mas a juventude realmente anseia em estar participando de algum tipo de competição e aí o Sub-23 chegando aí, que é um passo para você montar uma equipe, quem sabe participar do Terno Municipal também no ano que vem, outras competições, a exemplo da Intervalo, que é a competição também que chegou aí, e vem marcando também o seu território, né Pascoal, bom dia. Bom dia JC, bom dia a Rádio São Filipe FM, bom dia ao meu amigo atleta aqui, Thirri, é um orgulho muito grande em receber aqui no nosso município, e você trazendo esse incentivo para esse jovem, é um orgulho para mim porque, como o JC acabou de falar, na qual o JC também participa da Liga, nós estamos com esse objetivo, e para a gente trazer esse jovem, a gente precisa de pessoas que vêm com esse intuito, com essa força de vontade, e eu já estou dando aqui um bom dia a essa galera, essa turma aí Sub-23, que aí já já a gente já está fazendo uma relação aí para a gente já começar forte esse trabalho, a união de todos, para poder a gente montar-se um grupo aguerrido, um grupo que possa representar São Filipe muito bem, nem só nessa competição de Thirri, mas outras futuras que venham. E aí como é que fica essa questão dessa competição, Thirri, as equipes, o município que tem interesse de participar, o que são os critérios para poder participar aí dessa Copa Recôncavo? Não, a gente utiliza o critério, a gente bate mais na questão social, na questão social, a questão que a gente tem que não ficar esporadicamente dependendo só do intermunicipal, que a gente possa estar criando e fortalecendo o nosso futebol do Recôncavo, onde nós pretendemos, quem sabe, fazer competições Sub-10, Sub-12 e daí por diante. A gente não pode ficar puramente dependente, ou às vezes campeonatos que são um ano, aí espera um ano mais para ter a competição. Hoje nós temos, fazendo parte do nosso projeto, Muritiba, Governador Mangabeira, Cabaceiras do Paraguaçu, Cruz das Almas, Castro Alves, Santo Antônio de Jesus, Conceição do Almeida, nossa querida Muritiba aqui. Então, todas essas cidades vão estar reunidas em Cruz das Almas, né, para que a gente possa fazer essa competição e estar alertando também as pessoas envolvidas no futebol. A gente pode observar que a carência esse ano foi tão grande que apenas o Governador Mangabeira de nossa região entrou. Então, poxa, tem outras cidades com potencial imenso para poder estar no intermunicipal. Aí a gente se pergunta às vezes por que não estar, né, aí vai prestigiar, sai daqui para ir prestigiar outras seleções, enquanto poderia sim estar fomentando o futebol local, né, e valorizando a prata da casa, valorizando esses jovens, né, que ficam aí expostos à criminalidade e à violência. Em relação a questão da estrutura, em termos de apoio, como é que tem sido aí o apoio aí, né, essa competição, vários municípios estão participando em ofro aqui, né, Tiaia citava para a gente aí que não vai estar cobrando inscrição para a participação dessa competição, mas em termos de estrutura para organizar esse evento aí, né, tem tido essa contribuição, Tiaia? É muito difícil se organizar um evento, né, ainda mais quando se trata de cidades do Recôncavo, né, a dificuldade é muito grande, mas a gente está levando o projeto para todos os responsáveis das cidades, até agora todo mundo aceitou, porque a nossa proposta não é visualizar a questão financeira, a questão é mais a gente trazer um representante do Bahia de Feira, é a gente trazer representantes das equipes, né, Hoje você já sabe muito bem que tem equipe de aspirantes, sub-23, né, que tem também a Copa, que a Federação Baiana está realizando também, que é sub-23, já está no calendário, então você pode ver que às vezes o menino chega 20 anos, 19, ah, não vou dar mais, não dá mais para o futebol, às vezes se entrega no álcool, se entrega nas drogas, né, então às vezes tem um potencial, mas nada melhor do que uma competição dessa para poder, quem sabe, descobrir, e eu tenho certeza que tem atletas aí escondidos, né, e que vão, com certeza, estar despontando aí, tanto nessas seleções, né, quanto também em alguns clubes da Bahia. Em relação ao início da competição, já tem aí, sim, alguma data prevista nesse calendário, Thierry? A gente pretendemos começar 3 de novembro, né, mas pode acontecer antes, mas a data certa, 3 de novembro, a gente vai ter um congresso em Cruz das Almas, no qual a gente vai fazer o sorteio, porque já tem as chaves definidas, a gente só vai fazer o sorteio dos jogos, e daí dá o pontapê inicial. Em relação à questão, né, local de jogo, a gente vai ser sediado todos em Cruz das Almas, tem idas de volta, como é que funciona essa questão dentro desse calendário? Hoje tem 12 equipes participantes, sendo algumas equipes distrito, como Geolândia, que é distrito de Cabaceiras, a Mombassa, que é distrito de Conceição do Almeida, né, tem lá meus dois times de Cruz, que é o do Professor Fia, que é a Rua da Mata, a Escolinha da Rua da Mata, e tem o meu projeto, que é o projeto da Coplan. Então, nós pretendemos iniciarmos a competição, né, em Cruz das Almas, mas fazermos jogos, por exemplo, tem Carlinhos, que é de Santo Antônio de Jesus, tem o Professor Pascual, que é daqui, simultaneamente fazer alguns jogos nas praças esportivas, para estar também valorizando esse pessoal. Hoje a gente não tem um suporte técnico, né, que a gente possa fazer jogos em todos os campos ao mesmo tempo. A gente não tem esse suporte ainda, né, mas eu creio que com a criação da Liga do Recôncavo, que a gente vai se esforçar para poder criar essa Liga, a gente futuramente vai criar a nossa Copa Recôncavo de seleções, e vamos ter esse suporte. A princípio a competição é em Cruz das Almas, mas a gente vai fazer um jogo em cada mando de campo, que é para poder também valorizar o trabalho das pessoas envolvidas no futebol local. E meu amigo Pascual, que está aí organizando a Copa Rural, o campeonato lá do Buri, né, pelo que você já tem acompanhado aí, né, principalmente na zona rural, tem estruturalmente para se montar um sub-23 aí, né, e para participar de uma competição a nível dessa aí, a de território do Recôncavo também, hein, Pascual? Com certeza, com certeza, já aproveitando o gancho, já mando aí o abraço para os professores, Beto, Drink, Caco, Rincon, Serginho, e eu vou dizer a você, meu amigo, você pode contar com o meu total apoio, porque o futebol, o nosso objetivo, quando eu assumir a liga, é a gente trabalhar de mãos dadas, né, e eu tenho certeza que com a equipe e com a boa vontade que tem as pessoas aqui, os esportistas de um modo geral, eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer uma equipe forte, uma equipe capacitada em disputar, porque o nosso objetivo é com essa disputa desse sub-23, a gente já montar aí um grupo para aí já ir mantendo o foco para o futuro intermunicipal. Agradecer aqui a participação de Pascual, como o meu também, deixa o microfone à disposição de vocês aí, se ficar lá quando abordou, quer acrescentar também, fique à vontade aí. Não, Deus abençoe a todos, né, espero em Deus que temos uma competição tranquila, que a gente preza pela questão da segurança, da ordem, né, do respeito, da integridade física dos atletas, da comissão, né, então a gente agradece ao povo de São Felipe pela recepção, enquanto nós jogamos aqui também agora, é muito bom encontrar pessoas como você, que faz parte do esporte, Pascual, Beto, Drink, Everildo, né, Soró, Rincon, todos, né, isso é muito bom encontrar pessoas e saber que, graças a Deus, estão todos bem e com saúde. Seu Pascual também, né, deixar aí o microfone à disposição, principalmente fazer esse convite que a juventude, principalmente, possa estar se motivando aí, né, a partir de agora, com essa nova estrutura que a Liga está tentando montar aí, né, e participar de forma intensiva, né, e contribuir também nesse processo, né, Pascual? É, Jota, C, o nosso objetivo é esse, essa turma que estava aí, em um momento sem esporte, sem ter o seu apoio, né, A gente já está aqui hoje, já tentando viver com Bahia, com Rincon e com Peu, para poder a gente sentar, para poder fazer essa convocação desse pessoal e ver o que é que a gente necessita, porque a gente vai trabalhando em parceria aí com a Prefeitura e a gente vai, vai já visualizar o que, nem é só essa disputa, como ele estava aqui falando, que, nem só sub-23, mas como vai fazer sub-13, como Beto já tem aí uma turma muito boa, a qual eu parabenizo, que ontem eu acompanhei um treino, ele tinha uma garotada muito boa, e aí a gente vai fazer uma união, esse intercâmbio aí, com o Drink, com o Sorol, com o Mirim, com o Biro, com o Capo, aí eu tenho certeza que nessa união a gente vai, assim, montar um grupo bom, um grupo dinâmico, um grupo que possa representar muito bem o nosso município. Muito bem, mais uma participação aqui com a gente, essa vez nosso amigo Pascoal, presidente da Liga, e nosso amigo Thierry, que está aí, organizando essa competição, desejar sucesso, que possa ser o início de muitos eventos aí, a nível de região, como você falou, principalmente a necessidade que tem aí, de se criar a questão da Liga Regional, já é uma luta que já vem há algum tempo aí, as coisas começam a andar, depois para, e espero que agora, com você à frente, Thierry, as coisas realmente possam andar aí, e chegar aí a ter esse êxito que todo mundo almeja, que é a organização do esporte, do Recon, que realmente está carente, necessita dessa estrutura, de organização. Então, um abraço a todos, ajude aí a compartilhar seu material aí nas redes sociais, os ouvintes também da Rádio São Felipe FM, e quem já está sempre conectado aí no nosso site. Um abraço a todos.